Dois anos e meio depois de ter naufragado o enorme cruzeiro de luxo de 300 metros de comprimento e capacidade para mais de 4 mil passageiros, arpou para sua última viagem. Cerca de 1.500 habitantes da ilha de Gílio e de outros locais acompanharam a saída da embarcação. Fim de Nápoles para esse evento histórico. Espero que tudo vá bem porque ouvi dizer que há uma possibilidade de ele afundar durante a viagem. O navio, que pesa 112 mil toneladas e flutua graças a 30 recipientes repletos de ar, está sendo rebocado em direção ao porto de Gênova, 280 quilômetros ao norte, para ser demolido. Cercado por 12 embarcações que vigiam a operação, o Costa Concórdia deve chegar ao destino no sábado. Segundo a rota prevista, o navio passará a 25 quilômetros da ilha francesa de Córcega e das ilhas italianas Elba e Capraia, esta última na Sardenha. O percurso preocupa os habitantes de Córcega, que temem o derramamento de líquidos tóxicos e de petróleo que ainda se encontram nos depósitos da embarcação.